Nossa aí, nossa aí galera, nossa aí, nossa aí, futebol, dia 10, estamos nos preparando já, o embaixado, o dia, espera aí Memel, estamos treinando aí pra vamos chegar no final do final de ano também. Com certeza. Aí, nesse vestiário top aqui, a gente virou pelo, aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Aí top aí, show de bola tempestada. Padrão, padrão FIFA, vou trazer geral pra cá, os meus fechamentos, tem que ter o coração manchado de utilizar. Amaro, padrão FIFA, tem amaro aí, olha o banheiro. Caraca, moleque, antes, eu sou bonitinho, tem, vive europeu, vou pro escudo de 10, hein. Valeu, valeu. Fala com o Jamelão, fala com o Jamelão aí. Fala Jamelão. É Jamelão. 0-1, 0-2, 0-4. Vem pra cá, eu vou jogar a peladinha aqui em Rio de Janeiro. E aí, Jamelão, você tá se preparando pro final do ano, né? Aí, ó, treinando aqui, meu irmão, pra pegar o pitiminho de vocês e deitar. O Jamelão, jogador, tá de volta, valeu? O Jamelão, jogador, vem aí, prepare-se, aguarde a cena dos próximos capítulos. Cida, Jamelão. Tamo junto, valeu, Jamelão. Quero você aqui, meu irmão, vou te colachar. Ai, não passou. O Jamelão, jogador, jogador, jogador. O Jamelão, jogador, 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 Tchau.